Quando estou nos teus braços Feche os olhos para sonhar Se bater meu coração bater Não consigo falar Deixe o tempo ir embora Não escute o que ele diz Nada muda quando existe amor O que importa é ser feliz É o mesmo luar Para quem é de sonhar Para mim o tempo parou Na hora que você chegou Longe dos teus abraços Só me resta solidão O que eu sinto em mim É tristeza sem fim Eu só penso em voltar O que eu sou É tristeza sem fim Sigo a mesma ilusão, parei na mesma canção. Eu sei que achei meu amor, na hora que você chegou. Nosso amor é pra sempre, uma história pra ficar. Quando o coração decide assim, tem começo e não tem fim. 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 Se um bater meu coração bater, não consigo falar. Deixa o tempo ir embora. Não escute o que ele diz. Nada muda quando existe amor. O que importa é ser feliz.